Se você achava que isso era impossível de acontecer, realmente a Ubisoft conseguiu te surpreender. A Ubisoft em parceria com o banco BTG tá disponibilizando uma cópia do Rainbow Six versão topo de linha e até mesmo duas skins exclusivas pra você resgatar de graça. É bem simples e eu vou te explicar como você consegue elas. Além do mais, parece que o competitivo nos consoles está prestes a ser reestabelecido, e isso pode ter um preço bem alto pros jogadores. Ainda nesse vídeo você vai receber informações desses dois tópicos, mas antes, não esquece do meu likezinho aí embaixo, viu? É uma atitude simples que incentiva pra caramba os vídeos continuarem saindo cada vez mais e mais pra vocês. Lembrando que é hoje que acontece o sorteio dos 60 mil créditos R6 ao vivo, então fica atento lá na Twitch e também nas redes sociais pra saber se você foi um dos vencedores ou não. E agora sim, bora pro vídeo. Bom galera, faltando menos de 7 dias até o lançamento da nova temporada, a Ubisoft já confirmou e apresentou oficialmente a arte do novo passe de batalha. Como antes vazado e agora confirmado, o Ace e a IQ terão parte com itens exclusivos junto da OSA nesse passe. A legenda é até engraçada, ela questiona se você tá pronto pra OSA ou não. E eu posso garantir que ninguém tá preparado pro que a OSA vai fazer no meta. E na sexta-feira, na análise dela que eu vou postar aqui no canal, vocês vão entender melhor o porquê disso. A nova temporada, caso você ainda não saiba, já tá com data confirmada pela própria Ubisoft pro dia 7, na terça-feira agora, em todas as plataformas. Junto é esperado que cheguem novos itens na loja relacionados ao R6 Share. E se você quiser conferir todas as skins que estão vindo por aí nessa nova temporada, clica aí acima e confira o cardzinho. Outra novidade dessa nova temporada são os campeonatos nos consoles. A partir de hoje, quarta-feira, dia 1 de setembro, os campeonatos Playstation estão disponíveis no seu PS4. Acessando o seu jogo mesmo, você vai notar que tem uma aba Playstation no menu de modos de jogo. E clicando nela, você é direcionado a uma tela específica com os campeonatos que estão sendo organizados. E como isso vai funcionar? Você se inscreve no campeonato e participa todas as semanas de eliminatórias online. E sempre vencendo essas qualificatórias, você disputa as qualificações mensais. Ganhando em primeiro lugar, você e a sua equipe num todo recebem 250 dólares, ou 1.250 reais. No segundo lugar, 3.000 créditos R6, e até elites estão nas premiações das demais posições. As qualificatórias semanais acontecem em dias diferentes, dependendo da região. Então nas quintas, a galera da APAC e aqui da LATAM disputam. Sexta-feira da Europa e América do Norte. E aos sábados tem mais Europa, América do Norte e Oriente Médio também. Eu vou estar deixando o link da página com mais informações aqui na descrição do vídeo pra vocês se registrarem. Essa vai ser uma oportunidade bem divertida e generosa. Isso, claro, se a gente não tivesse os benditos adaptadores de mouse e teclado, né? Infelizmente, esse é um grande problema sim, que com certeza vai arruinar a experiência de muita gente e gostaria de tentar na humilda disputar pelos prêmios, né? Mas fazer o quê? Ainda nas redes sociais, de acordo com a Ubisoft, eles têm os campeonatos organizados pela Faceit pra galera do Xbox. Sem contar que no PC tem a FPL, então pode parecer favoritismo, mas esse é um sistema que a própria Sony desenvolveu e liberou pros jogos. Mas a Ubisoft já confirmou estar trabalhando no R6 Cup, como eles chamam, que será um modo de jogo dedicado ao competitivo de todas as plataformas. Ele ficará disponível apenas nos fins de semana e você só poderá jogar com um esquadrão fechado com 5 jogadores. Mais informações a respeito você também consegue clicando aí acima. Aproveita pra conferir lá depois que terminar esse vídeo, viu? E se liga nessa oportunidade, tá vendo esses dois kits pro Zero e pra Meluze? Pois é, essas são skins que são bônus pra galera que comprar a versão Ultimate do jogo pela primeira vez, ou pra galera que comprar eles separadamente na loja com créditos R6. E a Ubisoft tá dando a oportunidade agora da galera conseguir ambos kits de graça. E cara, é bem babinha de conseguir. Se você quiser essas skins, elas são fruto de uma parceria entre a Ubisoft com o banco BTG. Então como você deve estar imaginando, abrindo uma conta no banco BTG, que é um banco digital do Banco Pactual, você recebe esses prêmios. Geralmente a conta é bem simples de ser aberta, você consegue abrir uma conta em até 48 horas tranquilamente, e assim que é aberta, você recebe o seu código em até 3 dias úteis pelo e-mail cadastrado. No meu caso mesmo, levou 2 horas. Daí você resgata o seu código no site que eles vão te fornecer, que é o mesmo que a gente usa pro Rainbow Six, e pronto, já tá tudo certo, só abrir o seu jogo e comemorar. Pra abrir uma conta, claro, você precisa ter um CPF válido e 18 anos de idade. Mas se você for menor de idade, peça a permissão dos seus pais pra usar os dados deles pra abrir no nome deles. Podem ficar tranquilos que o banco BTG é super confiável, muitos investidores o utilizam, então as chances de dar problema são quase nulas, mas ó, pede permissão e ajuda dos seus pais pelo amor de Deus, viu? No site mesmo você vai descobrir que você pode receber tanto essas skins, como uma cópia do Seed na versão Deluxe pro PC. Nos consoles mesmo você só pode escolher as skins, mas vamos combinar que elas são bem mais legais, né? Além dos uniformes e headgears novos, esses kits incluem skins de armas novas pra SC3000K e pra escopeta da Melusi também. Além, claro, de um amuletinho temáticos pra cada arma também. Esse tipo de skin antigamente era especial da Amazon Prime, mas agora infelizmente só em parcerias como essa a gente tem a chance de conseguirlas de graça. Pra qualquer dúvida que vocês tenham, eu também vou estar deixando a página do site BTG aqui na descrição, onde eles explicam o passo a passo certinho pra te ajudar. E comenta aí agora, você gostou desses campeonatos em game disponibilizados? Você vai tentar jogar? E essas skins, já tá indo lá abrir a conta pra conseguir elas? Conta aí pra mim abaixo no campo dos comentários que eu quero saber, viu? Mas por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal GCM pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais, galera. Tchau, 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 tchau.